Alô, torcedor da Inter, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai, Leão! Feliz de ter voltado hoje, depois de alguns jogos fora, mas o mais importante é a vitória do grupo e seguimos, seguimos um passo de cada vez, não tem nada definido ainda, mas foi um bom jogo, está todo mundo de parabéns. Cor, Cor! Bora, fazia. Bora, bora. Todos os dias, nós temos a chance de escrever uma nova história. Aquilo que nós fizemos de bom lá atrás, ficou pra trás. Aquilo que nós fizemos de ruim, também ficou pra trás. Os resultados não vieram no último sábado e na última quarta. Hoje é o dia de escrever uma nova história. Tá vendo essa letrinha aqui, ó? Essa pequena frase aqui, escrito fé. Nós precisamos acreditar pra gente classificar agora. Nós estamos numa situação difícil. Mas basta cada um de nós aqui pra dar a volta por cima. Isso nós só vamos conseguir juntos. A atitude de fé hoje de um time vencedor é a gente não pensar mais em si próprio. É pensar no nós. A palavra agora é nós. Porque o que acontecer de bom ou de ruim aqui vai surtir pra nós o efeito. Então a gente tem que levar isso pra dentro de campo hoje. Saber que se daqui a duas semanas acabar aqui vai ser ruim pra todos nós. Porém, se a gente classificar, nós temos mais um mês junto aqui. E a gente tem que saber que a nossa família precisa disso. Não é dar vogão pra fora, não. Não estou aqui pra dar uma palavra de incentivo, não. Mas a gente tem que ter essa consciência que hoje a gente vai ter que ralar lá dentro. Acima do que a gente já fez até agora. Vai ter que fazer o melhor jogo lá dentro. E tirar toda a vaidade. Não importa se eu estou jogando, se eu estou no banco, se eu estou de fora hoje. Quem estiver lá dentro vai ter que dar a vida, velho. Pensando em mim, pensando no Edilson, pensando em quem for aqui. Sabendo que é muito importante essa vitória hoje pra gente dar a volta por cima. Hoje tem gente que não acredita na gente. Mas nós vamos fazer eles acreditar. Jogando o bom futebol e conseguindo a vitória. 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 Oh, é bom sempre voltar a jogar, né? É importante já fazer parte dos 18, poder entrar em campo, sentir aquilo que a gente gosta de fazer. E sair com uma vitória com os três pontos que a gente precisava tanto foi o mais importante. Fico feliz de ter ajudado de alguma maneira ali na equipe. e espero que a gente possa continuar cada dia melhorando e buscando essa classificação. Ficou feliz demais pelos gols e acho que o mais importante ainda é pela vitória que a gente estava precisando. Acho que quem assistiu as duas partidas, nosso time foi muito superior ao adversário e estava faltando mesmo essa bola entrar e hoje, graças a Deus, fui feliz em poder ajudar a nossa equipe. Acho que todo mundo também teve grande parte da sua contribuição, então essa vitória vai para o Leão.